Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, eu sou professor doutor da Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Essa é a nossa primeira aula sobre o tema de jurisprudência tributária. A cada aula nós vamos analisar um julgado sobre direito tributário, sobre legislação tributária. Nessa primeira aula nós vamos tratar da súmula vinculante número 8, súmula vinculante do STF. O que que diz essa súmula vinculante? São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do decreto-lei 1569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da lei 8.212 de 1991 que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O que que é relevante saber sobre essa súmula? O decreto-lei, a lei? Não, não precisa decorar isso daí não. Primeiro ponto que é importante é saber que esses diplomas legais, esse decreto-lei, essa lei, são inconstitucionais, ou seja, não são compatíveis com a nossa constituição, não são válidos, portanto, a partir da súmula não podem sequer ser aplicados. E eles tratam de quê? Isso é relevante, tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Prescrição e decadência. Prescrição e decadência são prazos, são prazos que uma vez desgotados, a pessoa, no caso, o fisco, perde o direito. Quais direitos? Decadência, o direito de lançar, de colocar no papel a dívida. Prescrição, o prazo que tem para cobrar a dívida, o crédito tributário já constituído, já lançado. Então, são dois prazos que a fazenda pública perde direitos. Pois, muito bem, esses prazos têm regras. Onde é que estão essas regras? Isso que é importante, o fundamento da inconstitucionalidade. É que essas regras devem constar de lei complementar federal. Não podem ser disciplinadas por leis das demais pessoas políticas, por uma lei ordinária da União, por leis estaduais, por leis municipais, só por lei complementar da União. Basicamente, o Código Tributário Nacional. Esse é o fundamento, essa é a razão pela qual foram declarados inconstitucionais o decreto-lei e a lei 8.212. A lei 8.212, por exemplo, ampliou o prazo de cinco anos, que é previsto no Código Tributário Nacional, tanto pra prescrição quanto pra decadência, ampliou esses prazos pra dez anos. Não pode. Por quê? Porque prescrição e decadência devem ser disciplinados por regra geral, regras que se aplica a todo mundo. Previstas aonde? Lei complementar, no caso, no Código. Onde é que tá isso? Isso tá escrito no artigo 146 da Constituição Federal. Olha só como é que é grande esse artigo. Mas vamos destacar especificamente esses pontos. Olha só. Cabe a lei complementar, estabelecer regras verais, especialmente sobre prescrição e decadência. Então, prescrição e decadência, as regras sobre prescrição e decadência em matéria tributária, são só aquelas previstas no Código Tributário Nacional. Uma lei que estabelecer uma outra regra vai ser declarada inconstitucional. Aqui, o Supremo declarou duas. Não precisa nem declarar quais são. O importante é saber que só o que consta do Código Tributário Nacional acerca de prescrição e decadência, que é válido. O resto é inconstitucional. Isso que é relevante acerca dessa suma. E, portanto, até a próxima. Próxima aula, vamos continuar a analisar as súmulas vinculantes. Até, pessoal!